Vocês já se deram conta que de repente olhamos para os nossos pais e eles estão velhos? Assim, de uma hora para a outra. Aquelas pessoas que sempre nos guiaram, nos protegeram, estão dependentes de nós. Pois é, e eles vão precisar da nossa ajuda, dos nossos cuidados, por muito mais tempo, já que a perspectiva de vida é bem maior. E quem vai ficar com eles quando não estivermos perto no dia a dia? E as despesas médicas? Estamos preparados emocionalmente para encontrar nossos pais senis? Será? Pois para conversar sobre esta relação dos filhos com a velhice dos pais, é que eu converso agora, a partir deste momento, com a psicóloga Cleide Maria da Silva. Doutora Cleide, é um momento de impacto para todos nós? E é de repente mesmo que a gente olha e se dá conta? Ué, ficou velho? É de repente. É de repente que a gente se dá conta? Não é de repente que a gente fica velho, mas é de repente que os outros se dão conta. É, principalmente que hoje com toda a questão da tecnologia, do rejuvenescimento, a questão da gente ficar mais tempo jovem no nosso aspecto físico, a questão do sentimento de que a gente quer ser eterno, quer manter uma vida de força, não é? De saúde. A gente não se prepara muito para esse tempo, que é normal. A vida tem um caminhar, não é? E que leva um tempo em que as coisas decrescem, como tudo acontece. Mas para os filhos, aqueles que foram seus heróis, aquela mãe que era única, aquele pai que trocava tantas ideias, agora está diferente. Até às vezes as pessoas dizem, não parece a mesma pessoa. Será que não é a mesma pessoa mesmo? Ela mudou tanto assim? É a mesma pessoa. É só uma questão da gente olhar a vida, como eu falei antes, no seu caminhar. A gente tem uma força, a gente tem uma questão de potência, que com o tempo vai diminuindo. E que é preciso a gente se preparar e os nossos próprios filhos serem preparados para isso. Sim, mas essa preparação é necessária, né? Mas esse impacto, esse preparo emocional para saber que os pais vão ficar velhos e que provavelmente terão algumas dificuldades e que a gente tem que ter tranquilidade, porque isso é uma coisa indiscutível. Nós temos que ter tranquilidade para lidar com a situação, até para ajudá-los cada vez mais. Porque se nós não tivermos tranquilidade no cuidado, fica um pouco mais difícil também para eles na situação, né? Mas a gente busca isso nos nossos recursos psíquicos para que a gente tenha esse preparo? Sim, isso tem a ver muito com a própria educação que nós temos. Ah, ok. Entende? Por exemplo, o nosso cuidar dos nossos filhos, de poder trabalhar a questão do cuidado, a questão do limite, que na vida existe limite. Desde assim do início da vida, educar é uma questão de amor e limite. E aprender sobre amor e limite é também uma forma de entender os limites da vida, inclusive o próprio limite da nossa velhice. Ah, com certeza. Com certeza. E preparar os nossos filhos para isso e nós mesmos é uma questão fundamental para uma velhice boa, tranquila e também para que nossos filhos saibam lidar com isso. Claro, mas a gente está numa sociedade que não nos ajuda a isso, né? Não. Ao contrário, ela vem de encontro mesmo, né? Não é ao encontro, ela vem de encontro mesmo a tudo que a gente precisa saber. Porque ela é imediatista, porque ela só valoriza ou valoriza muito mais o jovem, o permanecer jovem. Esta angústia de permanecer com a aparência jovem também prejudica na aceitação do envelhecimento, né, doutora? Prejudica porque os filhos acabam vendo os seus pais com a parte externa do corpo, do rosto muito jovem. E quando eles começam a demonstrar uma falta de potência, uma fragilidade, isso é um impacto. Ah, claro. Porque não condiz. Não condiz com a parte externa da pessoa. Ah, ok. Mas só que o nosso interno não tem uma plástica. Ah, sim. Nosso corpo na sua parte interna, ele está envelhecendo. Mas eu poderia dizer, agora a senhora me instigou a fazer uma pergunta. Eu poderia dizer que uma ajuda psicológica não é uma pequena ou grande, muitas vezes, cirurgia para o nosso interno? Se eu estou com dificuldade de aceitar a vida, de aceitar meus pais idosos, se eu for para um tratamento psicológico, isso não é um pouco de uma cirurgia estética para o meu interior, que eu vou dar um salto de crescimento? Com certeza. Com certeza, né? Com certeza. Então, buscar ajuda quando a gente está precisando, é isso que é necessário. Não é demérito para ninguém. Todos nós vamos ter momentos na vida que a gente vai precisar de uma doutora como a doutora Cleide, para me ajudar a enxergar o que eu não estou enxergando. É trabalhar o seu autoconhecimento. Quando nós nos conhecemos, nós estamos preparados também para lidar com o outro. Principalmente hoje, né, Isabel, que as pessoas, os jovens, eles estão preparados para viver mais tempo. Eles estão querendo ficar mais tempo dentro de casa. Eles não estão, assim, querendo olhar a sua vida adulta mais cedo. Querem deixar que a vida adulta, a vida de adolescente se prolongue por muito tempo. Então, ver os pais envelhecer significa um sentimento de desamparo, de perplexidade. Ah, talvez isso faça com que exista até uma certa irritação para com os pais velhos. Na realidade, não seria bem irritação com o pai velho, seria irritação comigo que estou envelhecendo. Sim, com o fato de estar envelhecendo e também com o fato de você se sentir desamparada. Ah, ok. Então, vendo como a gente aprende aqui no Viva Bem? Com certeza a gente troca ideias para aumentar o conhecimento. E aumentar o conhecimento aumenta a capacidade de gerenciamento da vida da gente. Como certeza? Porque todo mundo, eu acho assim, realmente é uma coisa incrível. Porque as pessoas querem os pais vivendo muito tempo. Querem. Mas parece que não querem que os pais envelheçam. Não, que seja eterno. E é impossível, é impossível ficar jovem eterno, né? É. Aí seria realmente um contrassenso. Sim. Então, aceitar aquele pai. E aquela mãe que está cuidando, né? Mas doutora, então essa irritação que a gente... E eu falo irritação porque o que eu mais noto é as pessoas dizerem. As pessoas dizem, né? Se a senhora concorda comigo assim... Concordo. Minha mãe me irrita muito quando ela tem determinadas manias, quando ela tem... Será que as manias da mãe não é a segurança que ela está tendo dentro de casa? Ela repetir aquele mesmo jeitinho de fazer as coisas? Eu posso entender como uma certa segurança para ela gerenciar a vida. É uma forma dela impor o seu poder também dentro de casa. Que ela é uma pessoa que está envelhecendo, mas que ela quer assumir sua velhice. Ela quer assumir sua vida. Ela tem um histórico, ela tem uma experiência de vida. E ela quer ser respeitada e amada desta forma. Então, quando ela fala dessa forma, quando ela se coloca dessa forma, ela quer ser ouvida. E os filhos têm que aprender, sim, essa parte de que amar, respeitar é ouvir. E ficar menos preocupada com o que precisam, com o que necessitam e mais pelo prazer da companhia. Ah, grande lição que a senhora está dando aqui. Exatamente. Porque também nós vemos na sociedade que ter está muito mais em alta do que ser, né? Do que dar o afeto. Talvez, exatamente, precise de menos coisas materiais, né? Aquela cadeira confortável, sabe? Aquela televisão maior. Tudo isso é bom. Mas será que está tendo o afeto junto? É. Não é o mais importante para a pessoa com a idade. Ela quer ser escutada, amada e ter o prazer da companhia da família. Uhum. E tem a ver, será, doutora, essa falta de habilidade? Posso chamar assim de lidar com os pais? Tem a ver também com, assim, eu sou ela amanhã? Com certeza. Mais ou menos... O espelho está aí, né? O espelho está aí. Mais ou menos com 40, 50 anos, nós vemos nossos pais, que nossos pais estão envelhecendo. O que acontece? Também é um momento que a gente cuida nossas rugas, nossas dificuldades. Já não somos os mesmos. E olhar nossos pais envelhecendo é pensar, a fragilidade dos meus pais, a velhice deles é eu amanhã. Uhum. Especialistas falarem exatamente também assim. Nessa troca de papéis, quando numa certa idade dos pais, os filhos passam a ser pais dos seus pais. Fica difícil essa relação, né? Até porque não deve ser assim. Ah! Está errado esse olhar. Ah, a senhora está falando excelente. E esse olhar, então, não é o mais adequado? Não, é o errado. Nunca eu vou ser a mãe da minha mãe ou do meu pai. Quer dizer, isso aí é um jeito de tratar que por esse olhar, a senhora diz que a gente não deve olhar. Não. Tá. Porque, na verdade, está camuflando o sentimento de impotência dos filhos. Eu me mostro potente dizendo, eles viraram criança, eles precisam de mim como pais deles. Porque, na verdade, eu estou escondendo a minha impotência, a minha, como eu falei, antiperplexidade perante a fragilidade dos meus pais. É preciso aceitar que os pais estão frágeis, mas que eles têm uma experiência, que eles têm decisões na vida. Que assim como nós, quando éramos jovens, nos arriscávamos, fazíamos tentativa, decidimos, queríamos decidir nossa vida, também nossos pais querem decidir sua velhice. Assim como nós não gostarmos que eles autoritariamente comandassem nossas vidas, é preciso saber que os pais também não querem, na sua velhice, ser comandado pelos seus filhos. Mesmo que tenham dificuldades no dia a dia de locomoção, que tenha que se trocar a fralda deles, né? Vou chegar a realmente esse aspecto que é normalmente mais difícil para o cuidador, né? E principalmente quando é parente, mas que essa questão dele querer gerenciar a vida dele, também ele tem direito. Tem. Mas, doutora, aí nós tocamos num ponto nevrálgico, me parece, das relações, que é o jogo de poder. Sim. Quem manda? Sim. Quem mandava? Quem manda agora? Será que a gente não tem que tomar consciência de que isso não deve ser um jogo de poder? Nunca. Um jogo de poder sempre por trás tem a impotência. Tá, então eu vou lhe pedir o seguinte, nós vamos falar sobre isso depois do intervalo. Nós estamos num momento que a gente vai ter um pequeno intervalo e já voltamos, temos mais a metade do programa. Estão gostando? Fiquem atentos, a gente aprende muito aqui no nosso Viva Bem, há 18 anos no ar. Muito bom, né? Já voltamos. Tchau.